A palavra é o senador Paulo Paim, pelo Rio Grande do Sul. Senhor presidente, senador Tomás Correio, eu tenho trabalhado muito no Estatuto do Motorista, fui relator em plenário da lei que regulamentou a profissão dos motoristas, mediante um amplo acordo que houve entre empresários e trabalhadores. Depois da lei aprovada, em parte vetada, se criou um impasse com os caminhoneiros, principalmente do transporte internacional, dos autônomos e o chamado transporte de longa distância. Senhor presidente, eu fiz diversas reuniões com os caminhoneiros. Caminhoneiros de São Marcos, de Magal, de Caxias, de Juí, de Panambi, de Serafina Correia, enfim, de inúmeras cidades do Rio Grande. E eles me diziam, com a maior tranquilidade e o maior respeito, a importância da regulamentação da lei. Mas eles diziam, senador, como que a gente vai pagar, no horário razoável, para que não dê acidente, se eu estou transportando uma carga chamada química, o posto não aceita que eu pague. E se eu pagar na estrada, a polícia rodoviária também não aceita, porque é explosivo e é perigoso. E a lei manda que eu pague de quatro em quatro horas, descanso e meia. Como que eu faço? Se não existem os postos de pagada. Eu tranquilizei a todos, que eles tinham razão, que se pagassem, eram multados. Se não pagassem, eram multados, porque ultrapassaram o horário. Eu dizia a eles todos, nas reuniões que tive, inclusive em Porto Alegre, que eu acreditava no bom senso do governo da presidência Dilma. Eu dizia a eles que eu apostava que seriam prorrogados os prazos para que os postos de pagada, então, fossem garantidos efetivamente. Tive ontem ainda reunido com os líderes dos trabalhadores e dos caminhoneiros autônomos, como o LIT, por exemplo. E eles me diziam que ia para uma reunião decisiva. Eu quero dizer que fiquei muito contente com a decisão adotada pelo Ministério do Transporte, pelo DENIT, enfim, que pelo prazo de 180 dias, ou seja, 3 vezes 6, 18, né, 6 meses, os caminhoneiros não serão multados, porque não dá para multar, porque não tem os postos de pagadas. E nesse período o governo, então, vai trabalhar para adequar condição nas estradas que eles possam pagar. Claro que a lei que nós todos aprovamos aqui, e tiveram alguns vetos, a lei, ela vai na linha de combater os acidentes no trânsito, que é uma preocupação enorme de todos nós. Mas, pelo outro lado, você não pode obrigar o cara a pagar se ele não tem onde pagar, né. Por isso que eu estou cumprimentando, senhor presidente, nesse meu pronunciamento. O governo federal, via o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, atendeu uma reivindicação dos movimentos dos caminhoneiros, dos trabalhadores e dos empreendedores. Esses profissionais, que tão bem exercem sua função nas estradas, levam o desenvolvimento a todos os cantos do nosso país, verdadeiros bandeirantes do século XXI, têm que serem atendidos, e foram atendidos pelo governo da presidenta Dilma. Falo da justa resolução que recomenda a fiscalização do cumprimento da lei somente daqui a 180 dias. O governo publicará, em 180 dias, uma lista com as rodovias em condição para a parada. E naquelas rodovias que não tiver a condição de pagar, ele não vai pagar. Porque, como é que chama? Se correr o bicho pega, se pegar o bicho come, né. Se parar é multado, se não parar também é multado, porque ali não pode estacionar. Então, eu quero cumprimentar a sabedoria, com a presença aqui do líder Eduardo Braga, do nosso governo, que atendeu a reivindicação dos caminhoneiros. Quando foi pedido para sancionar a lei, eu pedi, eu vim à tribuna. Depois houve um desencontro, porque alguns pontos foram vetados. O governo, de forma com muita sabedoria, reuniu os caminhoneiros, os líderes de empresários, de trabalhadores, e construiu esse acordo. Durante 180 dias, vamos buscar o ajuste, então, nessa jornada, e eles não serão multados, até que os postos chamados de pagada sejam adequados, de forma tal que todos se sintam contemplados. Eu, hoje pela manhã, recebi inúmeros telefonemas de caminhoneiros do Rio Grande e de outras partes do país, cumprimentando a decisão do governo da presidenta Dilma. Eu, que fiz o apelo inúmeras vezes aqui na tribuna, e dialoguei com os líderes do movimento, me sinto contemplado. Me lembro que, na última pagada que houve, eles vieram aqui a Brasília, conversaram comigo na Comissão de Direitos Humanos, e me disseram, pai, se não tiver uma saída, nós vamos ter que pagar o dia 26, lá atrás, como pagaram. E, a partir daí, começou uma intensa negociação com o governo da presidenta Dilma, que encontrou uma saída negociada. Temos, então, seis meses para negociar alternativas que permitam ter uma política de combate aos acidentes sem inviabilizar, de forma alguma, o trabalho dos caminhoneiros. Esses caminhoneiros, como eu digo, que são verdadeiros heróis, né? Eles transportam o Brasil nas costas, seguir o termo, né? Nas costas, digo, no caminhão, né? E que, nesse momento, com certeza, meu senador, Tomás Corrêa, estão ouvindo pela Rádio Senado, ou mesmo aqueles que, porventura, estiverem já na sua residência, essa boa notícia, que vai haver aí uma flexibilização de seis meses, e, nesse período, tenho certeza absoluta que nós haveremos de construir um grande entendimento. Sr. Presidente, quero também fazer um outro registro, para mim, muito importante, porque recebi um manifesto chamado Carta Aberta da FENES aos senadores da República. O que eles dizem aqui, Sr. Presidente? A Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, entidade reconhecida internacionalmente por sua trajetória em defesa do direito das pessoas surdas brasileiras, venha a vossa excelência abordar uma questão que tem causado preocupação na comunidade surda de nosso país, a partir do surgimento de rumores que o serviço de tradução e interpretação em libras, língua de sinais brasileiras, seria extinto num programa vinculado pelo Senado. Eles dizem aqui no documento que o Senado foi o primeiro, deu o exemplo a nível de país, foi o primeiro órgão legislativo que adotou o sistema da língua de sinais brasileira pela TV Senado. Eles fazem aqui uma série de considerações muito respeitosas, quero dizer, de elogio ao Senado e fazem um apelo para que esse sistema não seja extinto. Enfim, eles terminam dizendo que eu vou para a última frase, a última parágrafa. Dessa forma, solicito a vossa senhora guia que, quanto representante do povo brasileiro e das pessoas com deficiência, interceda com a devida cuidado, mas com a máxima urgência, na defesa dos direitos de surdos e surdas usuários das libras como sua primeira língua, que necessitam e desejam que a janela de tradução seja mantida, inclusive ampliada, até que esteja disponível na totalidade na programação da TV Senado. Agradecem a que assinam tanto a Ana Regina Campelo Souza, presidente, e Patrícia Luísa Ferreira Rezende, diretora de Políticas Educacionais. Na verdade, eles estão aqui elogiando a TV Senado, dizem que eles assistem muito a TV Senado e que querem continuar, já que são surdos, no caso, tendo o direito de ver a tradução via a interpretação em libras. Eu quero ainda dizer, senhor presidente, que eu recebi ainda esta semana, dia 12 de setembro, alguns técnicos de libra aqui do Senado. Eles trouxeram para mim as suas preocupações. Lembro que há pouco tempo eu já comentava o Dia Nacional do Surdo, lembrado, lembrado, agora é no dia 26 de setembro. Senador Rodrigo Hollenberg, que está aqui nesse plenário, nesse momento, quero destacar, senador Rodrigo Hollenberg, que essa é a linha da minha fala, que a seu pedido aprovei hoje na Comissão de Direitos Humanos, seguindo a orientação da sua comissão que já aprovou, uma audiência pública que provavelmente chegará na terça, onde a V. Exª vai receber centenas de surdos que, nesta comissão que será presidida por V. Exª, eu nem estarei aqui, quero dar destaque a V. Exª, V. Exª, fique tranquilo que eu vou presidir as duas comissões e vou recebê-los na linha de encaminhar a reivindicação para que eles possam manter vivo o sistema de Libras. Eu quero aqui enfatizar, o Senado Federal recebeu recentemente um grupo de mais de 5 mil surdos que vieram aqui debater a educação inclusiva, com a presença, inclusive, num desses momentos, da ministra Maria do Rosário. Quero dizer aqui, Sr. Presidente, que nós entendemos que o Senado deve olhar com carinho essa questão. Eu fazia recentemente uma palestra no estado do Rio Grande do Norte sobre a questão das pessoas com deficiência, e lá me questionavam já se isso iria acontecer. Eu disse que não. Havia um debate e queria, juntamente com outros senadores, encaminhar na linha de que o sistema de Libras seja mantido. Por fim, Sr. Presidente, eu ainda quero aproveitar para falar sobre o mesmo tema, que é o falo da tribuna deste momento, de um tema que tem estimulado muito o nosso trabalho aqui no Senado e toca corações e mentes. Refiro-me ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. É uma lei de minha autoria. Lembro ainda que, em 1982, em Vitória, Espírito Santo, houve o primeiro encontro de delegados da Coalizão Nacional de Entidades e Pessoas com Deficiência. Nesse encontro, foi decidida a criação, por unanimidade, do Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Proposta do saudoso companheiro Cândido Pinto, pernambucano, radicado em São Paulo, militante do Movimento pelos Direitos da Pessoa com Deficiência. Em sua justificativa, que eu recebi e apresentei como projeto de igual lei, Cândido Pinto lembrava, 21 de setembro, indica a entrada da primavera, tempo de flores, de campos verdes, onde os pássaros cantam mais, onde as águas ficam mais transparentes. Por assim dizer, o surgimento da esperança de tempos melhores paga um segmento fortemente marcado pela desmigriminação e pela opressão. Nesse dia, dizia Cândido Pinto, as pessoas deficientes devem invadir as ruas com suas cadeiras de rodas, com suas muletas, com suas bengalas, acompanhando com os cãos guias, as pessoas surdas e aquelas com deficiência mental, com suas famílias, todos juntos, reivindicando direitos, mostrando claramente quão são inacessíveis, infelizmente, as cidades e seus equipamentos urbanos. Sr. Presidente, essa lei que apresentei marca o dia 21 de setembro de 1982. Não é apenas a entrada da primavera. Em muitas cidades brasileiras, foram realizados atos públicos de sensibilização e conscientização da sociedade sobre a necessidade de se reconhecer os direitos da pessoa com deficiência. fator esse, que certamente preconizou a inclusão desses direitos com muita força, a partir da Constituição e da legislação de forma geral. Um profundo respeito a essa luta. Apresentei, em 2003, um projeto para tornar, então, oficial essa data. Para a nossa alegria e de milhões de pessoas, no ano de 2005, o 21 de setembro, tornou-se, então, o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, Lei nº 11.133. A luta do movimento das pessoas com deficiência, entretanto, continua. Ainda existe uma caminhada importante a ser percorrida na ampliação e modernização da legislação para a área conforme determina a própria Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que aqui o Senado aprovou por unanimidade.